Essa daqui é da Emily, essa daqui é do Ricardo e essa daqui são os vovóis. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a May e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a decoração de Natal que eu comprei esse ano. Eu comprei algumas coisinhas que eu já queria há muito tempo, ainda tem outras que eu tô querendo comprar porque ainda não comprei tudo e também vou mostrar pra vocês as que eu já tinha, ok? Então fica ligado nesse vídeo aí. Bora lá! Pra começar, minha filha queria muito, muito mesmo, comprar essa roupinha de Natal desse ursinho. Então eu comprei e... quer dizer, eu comprei não, o Ricardo que comprou e ela coloca nele e eu achei tão lindo, tão fofo que eu tô usando ele pra decoração de Natal, gente. Olha só que fofo! Tem até óculos de Papai Noel, parece um velhinho. Ficou muito linda essa roupinha, gente. É perfeita! Olha só de pertinho. Não é lindo, gente? Não tem como não usar pra decoração. Pessoal, uma coisa que eu sempre quis é encher assim o sofá cheio de almofadas de Natal. Eu acho muito lindo, gente. Só chegar assim na época do Natal e você encher o sofá de almofadas. Mas por enquanto eu só encontrei duas. Eu encontrei essa daqui, olha. É um boneco de neve. Eu achei muito linda, gente. E tem até mãozinha. Olha só que fofo! Vou segurar assim pra vocês verem. Muito lindo, não é? E também esse Papai Noel, gente. Olha que lindo! Com um gorrinho também. Ele vem com um chapéuzinho de rena. Tuc, tuc, tuc! E vocês vão ver ele no sofá também, tá? Eu comprei também essas meias de Natal. Olha só que fofas que elas são, gente. Tá bem difícil aqui eu mostrar pra vocês, sabe, gente? Vocês sabem como que filmar sozinha, né? Apareceram mais as bolas do que a meia. Mas tudo bem. Ah, agora sim conseguimos mostrar pra vocês. Olha só, gente, que fofa! Essa daqui é da Emily. Essa daqui é do Ricardo. E essa daqui... Tá passando os ovões! Qual que é a sua? Essa? É! Então tá. Pessoal, a produção tá falando que essa meia aqui é a dela que eu troquei. Não é, produção? É! Então tá bom. Essa daqui é a da Emily. E essa daqui é a de quem, produção? Essa é minha? Ah, então tá. E essa daqui é do... Essa é do papai. Então, pra que serve essas meias, pessoal? É uma troca de carinho. Isso mesmo. Por exemplo, se eu passar na rua, aí eu vi, assim, um brinde. Gente, nós falamos que é brinde, tá? Porque tem que ser algo baratinho ou algo que você fez. Ou até pode ser uma cartinha. Ah, viu? Algo que é a cara daquela pessoa. Aí você pega e coloca na meia dela, entendeu? A gente faz isso um com o outro aqui em casa, durante o mês de dezembro. E, pessoal, olha só que fofo que eu achei. Eu vou colocar minhas canetinhas para postar no Instagram. Lógico. Olha, gente. Uma caneca de Papai Noel. Rô, rô, rô. Eu acho que não tá focando, não. Cadê? Agora tá. Rô, rô, rô. Olha, gente. Uma canequinha de Papai Noel. Muito linda, não é? Ó, é uma caneca. E esse daqui, pessoal, é um... Qual que é meu nome? Porta-guarda-nato. Ah, é. Não importa, guarda-nato, gente. Meninas, olha. Gente. Meninas, amigas. Olha o que eu achei. Eu nunca tinha visto esse tipo de bola. Tudo bem, desculpa aí se você já viu. Mas eu nunca vi. Olha. Eu comprei esses modelos de bola que eu achei. Super, hiper, ultra, mega, diferente de todas que eu já vi até hoje. Tem fru-fru. Ela é diferente. Tem um fru-fru dentro. Só que brilhante, gente. Elas brilham muito. Eu não sei se vocês... Será que vocês estão vendo, gente? Se eu segurar todas de uma vez, assim, hein? Reto. Ui! Super. Olha, gente. Essas bolas. Então tá. Conseguiu? Então tá bom. Eu comprei também. Sabe que... Gente, sabe que eu não tinha guirlanda. Vocês sabiam? Eu não tinha guirlanda, gente. Por que eu não tinha guirlanda? Porque todo mundo sabe que guirlanda é muito caro, gente. Guirlanda é muito caro. E a questão de prioridades. Todo mundo tem prioridades e guirlanda é muito caro. Só que esse ano eu achei uma loja muito legal. Que eu comprava, assim, por exemplo, três guirlandas. Pelo preço de uma. Então eu comprei três, gente. Uma eu já coloquei no portão logo da entrada de casa. Que eu acho muito legal. Você, assim, já achei... Passar pelas casas do condomínio e ver as casas enfeitadas, assim, né, gente? Pra Natal. Eu acho muito bonito. E aí eu comprei essa daqui, muito fofa. Que tem umas espinhas e essas florzinhas vermelhas que é típica do Natal. Eu comprei elas pra colocar na porta da cozinha. E essa daqui que eu vou colocar na porta da minha sala. Que vocês vão ver também. Pessoal, eu não sabia. Talvez vocês saibam. Sabe qual é o verdadeiro sentido da guirlanda, gente? Ela, na verdade, é um ninho. Isso mesmo. Um ninho. Um ninho. Olha, gente, é um ninho. Ninho de passarinho mesmo. O que significa o ninho, gente? Vida, né? E Jesus é vida. Por isso, a guirlanda também nós usamos aí, né, pra enfeitar o Natal. E o Papai Noel, gente? O que o Papai Noel tem a ver com Jesus, né? Nascimento de Jesus. Na verdade, Natal é o nascimento de Jesus. O que tem a ver com o Papai Noel? Gente, não tem nada a ver com o Papai Noel. Não tem nada a ver com o Papai Noel. É só uma brincadeirinha. Pessoal, resolvem fazer com as crianças, para as crianças, e se puderem ganhar, né, seus presentinhos. Eu comprei também, gente, eu acho muito, muito, muito chique, sabe o quê? As cadeiras da sala terem um laço atrás das cadeiras, assim, elas serem infectadas da ceia de Natal. E eu comprei esses laços para a gente colocar nas cadeiras. Não vai ficar incrível? Então, confere aí. Então, olha. Laço. 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 Não, não é laço. Isso daqui, pessoal, é um lacinho. Lantejoula. Lantejoula. Que eu comprei, na verdade, sabe para quê, gente? Para eu colocar assim, infectando a árvore. Só picar assim, como estivesse caindo. Um é de umas... bloquinhos de neve, olha. Pode mostrar. E o outro é de árvore de Natal. Pode mostrar a produção? Pode mostrar. Produção me ajudando, né? E eu comprei também, gente. Olha só, eu sempre quis comprar esse também, galera. Sempre quis comprar esse. Graças a Deus, esse eu não comprei. Esse negócio aqui é muito legal. Não é de colocar no pescoço, gente. Não é carnaval. É por isso que eu vou botar. É. Então, olha só, todos os convidados desse ano, todos os convidados desse ano na ceia, vão cear assim, tá? E você, eu? Ah, não. Ah, não. Gente, eu comprei, na verdade, para enfeitar a porta, claro. Porque a gente não vai ser... Ah, você tem um cano no pescoço. Para colocar na porta, gente. Vai ficar muito lindo assim na porta. Eu queria colocar nas janelas, mas quem sabe depois, né? É para colocar nessa porta, gente. Vocês já vão ver como ela vai ficar. Uh! Olha que linda que ficou! Ah, vai, gente. Vai dizer que vocês não gostaram. Ah, para. Ficou bonita, viu? Olha. Ficou linda. Eu amei. Gente, olha só. Eu comprei também... Pega ali. Isso daqui, que é para pendurar as guirlandas. Gente, eu não conhecia isso. Eu não conhecia isso, gente. Isso daqui é para pegar e colocar a guirlanda assim, olha. Tem uma fitinha aí, olha. É, tem uma fitinha aqui na guirlanda para pendurar também. Coloca assim. E aqui, pendura na porta. Então, não precisa você furar a porta com o trego ou com o parafuso ligado. Olha que legal, pessoal. E eu vou colocar na porta da cozinha. Vamos ver? Já viram? Não ficou muito legal? Não. Fio gets feeling out. Do 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 do. Do 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 do. Acho que essa daqui também. Fio gets feeling out. Do 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 do. Do 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 do. Fio gets feeling out. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um vídeo para toda a família. Ok? Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, gente. E olha, vai lá e clica no gostei. Se inscreve no canal. Porque daqui a pouquinho somos um milhão de inscritos. E quando a gente fizer um milhão de inscritos, o que a gente vai fazer aí, produção? Festinha de um milhão, lógico. Festinha de um milhão. Festinha de um milhão. Lógico que a gente tem que convidar o quê? Os fãs, né, gente? Lógico. Porque, afinal de contas, esse canal existe porque vocês nos acompanham todos os dias. Por isso, nós queremos agradecer muito. Muito obrigada. Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto